Dario Conca Último toque foi do Agenor Programa de fidelidade que... ...kilômetros de vantagens, participe Você ligado no campeonato Bola mal tocada para Dario Conca Sai da grande área o goleiro Fernando Henrique Mariano, gira, ganha no corpo Chegou na cobertura agora o Agenor O jogo é às 5h15 da tarde Você acompanha no Sport TV 2 Aqui um para o Atlético, um para o Fulmino Conca Pisa na bola, Mariano tentou a depolução para o Conca Não funcionou a tabela Lino e a entrada do Belete no Fluminense No lugar de Júlio César Júlio César Conca Duas vezes na coxa Bota a bola na grama Ainda Conca Está valendo o lance Finta Tocou atrás para o Marcelinho E o corte pelo alto, afastando bem, colocado A jogada para o Dagoberto Tentou a tabela com o Marlos Recebeu na frente Agenor isolou para a linha Quarta partida sem derrota Lançamento para o Dagoberto Foi desarmado o Agenor e a falta marcada favorece ao Atlético na defesa E se observou no primeiro tempo o momento do gol do São Paulo O Felipe está ali na marcação do Miranda Vem a bola pelo alto Subiu, tirou Afastou o Agenor de cabeça Joga a bola contra a linha de fundo Escampa Xandão domina Com consciência levanta Mas no peito do Agenor Retoma o Atlético Insiste Lançamento longo à frente Juninho deslocado Vai conduzindo lá pela esquerda Trabalhando com o Bida Pleiro do Vitória Para fazer a defesa Pedro Paulo chegou cabiciando ali E o Viafra foi para fazer a defesa A saída de bola Subiu para afastar a Agenor Diguinho, Elias Pedro Paulo contra E vai começando tudo com Anderson Martins Aproximação do Pedro Paulo E o lançamento lá no ataque Agenor Subiu para fazer o corte Mas a sobra é do Elkson Agenor Olha a sobra ali pelo meio Bateu Ricardo Conceição Agenor Fez o prudente Cai lá Para a décima nona colocação E o Atlético vai para a décima Oitava com 17 pontos Bola Ali com o zagueiro Levantou O Alassi Jogando bola lá para o meio do campo Subiu Agenor Pedro Paulo Vem para a dividida Vem para a dividida O Ilha Protegeu Conseguiu fazer a jogada com Tiago Feltri Vai levando o lateral Trabalhando com Elkson Saiu da marcação do Victor Ferraz Acompanhou Agenor Vai para cima Vai para cima Agenor Chegou batendo na bola Vez com Evandro Trabalha a bola curta Tiago Humberto Chegou Agenor Diguinho Elias A bola vem Agenor Ganhando ali pela intermediária Inverteu tudo Deixando bola com Márcio Gabriel Foi para o domínio Bota muito Bota muito Desse jeito aí Não tem jeito para goleiro E olha o Goiás Já viu o som Chegou na dividida Agenor ganhou Mas não conseguiu evitar A saída da bola O Atlético tem a posse Autorização do André Luiz Castro Levantou Para a área Subiu Eberton Na esquerda Para o cruzamento Teve o desvio Do Agenor A bola vai pela linha de fundo No Engenhão Tem Toda a marcação Aos 41 minutos Do primeiro tempo Elias Individual Carregou Lançamento na área Seria para o Rafael A bola ainda vai sobrar com ele Chegou na dividida Agenor Lá se o PFC Assiste a maior cobertura A resposta é do Agenor Elias faz o domínio Dando bola Robston Fazendo recuo Para Agenor Abertura de jogo Para Thiago Feltri Baixinha de fundo Aproximação do Engel Chega Para o cruzamento Bateu fechado Bateu fechado Bateu fechado demais Agenor Tocou para fora Escanteio para o Goiás Mas a bola fica com o Rafael Toloi Ele lança Ele lança Seria para o Rafael Boura Agenor afastou Pituca Fica com ela Ali pelo meio do campo Tocou no Robston Sai da marcação Do Agenor Toca no Elton Sassiste Com a perna Chegou afastando Valmir Lucas A sobra é do Elias Correu lá o Felipe Bateu na bola Ganhou na primeira Mas ela sobra com o Pituca Para o Atlético Agenor chegou Para fazer a falta Mas o jogo está seguindo Tiago Feltre Fez a tabela Agenor Fazendo o lançamento Subiu o Júnior A perna Ela tirou Mas a sobra ainda É do Goiás Com o Bernardo De primeira Levantou para o Rafael Boura Subiu mais do que ele Agenor Tocando pela linha Mais um gol Do Argentino Bernardo Encarou a marcação Ali Não passa Pelo Agenor